Fala galera! Desemperadeira regulável nos tamanhos 27, 35 e 43 centímetros. Vou fazer uma explicação aqui para vocês. Regulagem, como faz? Frouxa aqui o parafuso, frouxa aqui. Regula de acordo com o tamanho que você deseja. Regula de acordo com o tamanho que você deseja. Vem aqui, aperta. Possui quatro pontos de fixação. Isso daqui é um aço especial, galvanizado. E ainda possui uma película protetora aqui contra a ferrugem. Isso daqui é um aço grosso. Vou fazer uma... Mostrar aqui para vocês. Vou bater no chão para vocês verem que mesmo batendo, isso daqui não entorta. Entendeu? Para vocês não terem preocupação na hora que forem bater no chão, na hora que forem raspar, na hora que forem passar o concreto, de não amassar os dentes, de não acontecer nada. Vou mostrar aqui para vocês. Podem ver que mesmo batendo com muita força, os dentes não entortam. Os dentes não entortaram. Perfeita condição, mesmo batendo com muita força. Perfeita condição, mesmo cria porqueIF representa o krise. Se mais Possível, é importante. Perfeita condições, mesmo vocês? Toda melhora o que mostro, é... Perfeita condições, mesmo sem l$h! Obrigado.